Olá pessoal, vamos vir para mais uma live junto com o meu camarada aqui, o Kawan. É. Vamos mandar o meu nome atual aqui. Coloca o meu nome atual e a logo tua. Ah, tem que... Espera, né, tio. Pronto. Agora eu só vou colocar aqui o perfil igual. Tirar isso aqui, botar... Cadê o... O Omegames atual? Espera. Estou achando aqui. Achei. Pronto, agora sim. Agora nós dois estamos iguais. Pois é, chiques. Agora o Pelé está rodando para as ruas da cidade de Santos. Ah, é? Ficou sabendo? Não, não vejo. Ó, vou mostrar a câmera aqui. Olha o que eu vou mostrar aqui. Eu estou assistindo a VTV, afiliada do SBT, de Campinas Barra. Ninguém que chama a notícia do Pelé. É. Aqui no Santos. É, é. Como sabe que o Pelé morreu já faz uns... Eu vi... Três, dois, um... Quinta, quinta e um, vinte e nove... Já faz quase uma semana que o Pelé morreu, que o Pelé faleceu. É, foi no ano passado. Pois é, foi quase no fim do ano passado. Pois é. Pega a foto. Pega a foto. Olha, vou mostrar... Vou mostrar um compilado das melhores aberturas que estavam nesse Brasil, e da Galinha Central. Incluindo as versões de 2018 que vão ser lançadas nesse ano. Ok, agora vou falar um Gafoeg. O que que é o Gafoeg nessa live? Então, né? É. Liga a sua raiz, a gente deu uma... Liga a sua raiz. Eles são nove aberturas. O show do Ed Cicreto. E é isso. É pra mostrar um pouco de Roblox. Na verdade, dá um... É, tem que escapar na Globo. É, pois é. Eu ouvi muito esse outro da Globo. Foi muito retiva até. É, mas que é mó criativo. Aí que eu vou mostrar aqui o jogo, que eu vou carregar o jogo. Gente, ô, Emmanuel, hoje é live 40. É, hoje é. Chegamos na... 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 Hoje tá completando 40 lives. Hoje tá completando 40 lives. É, eu tenho 40 lives no total. Eu te falei, gente, hein? Ó, vamos escapar aqui. Vamos lá. E já vai dar um carro ao pé da minha casa. Enfim. Ó, tem que escapar. Ó. Ai, me descobriu. Não? É porque às vezes a Globo não entende, tu. Ela te tocou... Agora põe. Ela pulou na placa. Na placa, ó, placa, né? Eu nunca vi no jogo a Globo pulando na placa. Esse é o demo bizarro, né? Ó, a logo do Jornal Hoje. É. É que eu... Ó, esse jogo tem a logo do Jornal Hoje e a logo do Jornal Nacional. Ah, não, 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 não. Vai aí, Emmanuel. Eu confio em você. Escolha no McDonald's. É o McDonald's aqui. O Jornal... O Jornal... O Jornal Hoje, é isso. E a logo do Jornal Nacional. Ah, pois é. O Jornal que é para as duas jogos, eu acho. Enfim. O que é foco? Ô, Emmanuel, tu tem que esconder no McDonald's. Tá. Eu conheci muito essa parte de botar o McDonald's aqui, do nada. Tá? Vou ficar escondendo aqui. Vendo no mapa onde a Guba está. Vendo no mapa onde a Guba está. Agora eu vou ficar um pouco mais simples, mas... Eu vou te responder aqui no banheiro. É, tem banheiro. É, tem lá que sem avisar. Eca! É, tem hoje, meu. Enfim. Como tem xixi normal no Robrox? É, é, vai... Nossa, parece que ninguém... Aqui os caras nem que abatem mais. A placa é mó suja. Nossa, que nojo. Enfim. É. Peguei a Globo, vai te mostrar ela. Ah, tá lá, tá lá. Ela tá lá. Tá lá longe, a Globo tá longe. É, então, isso é bom. Agora, se tu ficar perto, ela vai correr em atleta de você. É, vai pegar no quadra. Fica perto na Globo e foge. Tá. É o esquema. Cadê a Globo? Tava... Tava aqui, acho que ela foi pra... Ah, a Globo está. Ah! Isso! Corre, 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 corre. Corre, corre. Ah, mas tu dá voz na braca. Escolha o MacLeod de novo. Escolha o MacLeod de novo. Eu vou pegar, eu vou pegar a corrente. Escolha o MacLeod de novo. Corre, corre. Escolha o MacLeod de novo. Ah, a Globo. É, eu tô batendo uma fraca de novo. Escolha o MacLeod de novo. Eu não sei lá, meu Deus do céu. Eu vou pegar uma corrente aqui. Eu tenho que pegar o cara a me esconder. Eu vou esconder aqui. Esse querido MacLeod de novo. Eu escondi. Agora a Globo não tem como perceber. É, graças a Deus. Olha só. Nossa, ele pegou um MacLeod feliz aqui, olha só. Que enriqueça. Eu só vou matar a vida do MacDonald. Eu não sei por que botaram o MacDonald no Tio Globo. E o pior é que os MacDonalds não tem nenhum cliente, nenhum funcionário, cara. Eu vou fazer os MacDonalds aqui. É porque eu acho que o Roblox decidiu só você jogar. É, de razão. Aqui é pra ser assim. Agora antes de investir cliente, funcionário, todo mundo no livro, você tem que correr todo mundo. É. Vai a Globo. Ou o Tom morreu após a Globo, que era invadido uma cidadezinha aqui, quem sabe, né? Cadê a Globo? Cadê a Globo? Eu vou achar. Eu vou ficar muito perto, porque não, eu vou ser pernufuada. É. Ela tá lá. Ela tá lá. Ela tá pernufuada, Chibi. Corre, 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 corre. Jorge está gordo, meu amor de Deus. Corre, 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 corre. Eu vou ficar aí, eu vou pegar um chip, mas eu vou ir mais rápido. É. Joga. Eu tenho que fugir, cara. Eu tenho que ficar fora aqui pra pegar o My Brother. É. É. Eu vou pegar um Dipper. Pega o carro. Ah, consegui. É, mas você não pode me pegar. Corre nessa Globo, Linsa, aí, com a pessoa. É mó pequeno, eu vou pegar o Linsa. É mó pequeno, porque eu não tava sem nada nesse lugar. Não tava sem nada. Não tinha nada. Me costuma fugir. Cague a Globo. Cague a Globo, por favor. Cadê a Globo? Cadê a Globo. Tá, tá lá. Eu vou ir pra cá. Eu vou ir, eu vou ficar fora aqui, pelo amor de Deus. Eu tô quase que pegar essa rede. Capotou de novo. É, tá lá, é, tá lá. Ó, 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 ó. Ó, ó. É, isso que eu entio. Obrigado. Devagarzinho, 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 devagarzinho. Três, dois, um. Vamos cuidar. Ai, Rago. Eu não me pego, eu não me pego. Eu não pego, eu não pego. Ah, não, amor de Deus. Pegou, pegou. Não pegou? Ai, não pegueu, eu tô preso. Eu tô preso, não pego. Eu tô preso, não pego. Eu tô preso, não pego. Eu tô preso, mano. Ih, que a Globo tem preso. Ah, é, poxa, poxa, rago, rago. Corre. Até que o Zizu não morreu, até que o Zizu não morreu. É, quase que eu morro, quase. Agora se capotou de novo. Vai ficar mais a Globo aí, tá muito de Deus. Jesus Cristo, tá muito de Deus. Ai, eu tenho que ficar fora aqui, eu tenho que ficar fora aqui. Já que a Globo, já que a Globo. Aí também não morri, isso foi bom, hein. Tá sério, cara. E quem criou esse jogo aí, foi o maior criativo até. A gente tem muito assustador. Que é isso na vida real, né. Ah, alguém tá um fora daqui. Eu, eu estou sentindo uma treta. Porque a gente me viu lá, então. Eu me quero esse medo. O Zizu tá louco, eu vi a Globo lá. Já, já um pouco antes. Aí, vai que eu vou ver. Não quero final mais. Não dá mais final, cara. Já que eu vou achar agora. Acaba, agora, agora, agora. Agora, 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 agora eu procurei. Cheguei. Tá, cuidado. corre oi oi tudo bem corre corre não sai do mapa e não 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 se eu quero morrer eu sou o maior do mundo e eu vou e bateu a Globo A Globo tá atrás de ti? De? A Globo? Se você morrer, a Globo vai falar Bom dia, uma mulher. Uma mulher vai falar Bom dia, galera. Eu morri pra primeira vez que joga. Se alguém estiver aqui, eu vou com a mão lascada. Eu vou pegar um hippie de volta. Eu preciso pegar um hippie de volta, senão você cai demais. Eu vou aqui. Não, não. Pega logo hippie. Chato. É que eu vou conseguir. Consegui. Ai, ai, não. Não capota. De novo. Esse carro capota é demais. Se fosse um carro rápido, a Globo não pegava. Obrigado. Com certeza. Com certeza que agora... Foi perto. Sai, 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 sai. A Globo... Eu ganhei pra ligar um pouco mais velho. Mais velho. Agora me descobriu. Agora me descobriu. Agora me descobriu. Foge. Droga, esse cara vai morrer. Caramba. Ah, agora tô ferrado. E vai ficar fora do mapa. Não, cara. É... Esse jogo... Esse jogo é quase impossível, né? Não, não, não cai, não. Não cai, não. Ah, capota. Nossa, que mitada. Que mitada. Esse carro... Tá capotando. Tá capotando. Mas tu fez uma mitada, diz o Lipão. Tu fez uma mitada. Não, não, não. Ahn... Ah, joga. O que que sai? Sai, sai. Sai, joga. Ah, pegou não, ó. Eu pensei que bugava. Você... Carro, deixa eu pegar o meu... Volta. 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 O carro tá vivo. É, o carro tá mó bug, cara. Ele cai, maluco. Anda logo. Entra. Ah, não vai dar. Esse... Esse carro é impossível. É impossível entrar esse carro. É que o bonequinho vai morrar e eu não consegui limpar a arma, Maria. É. Ah, consegui. Yeah. Vamos voltar pra pista. Que porra, que pista. Não. Não capota. Não capota. É com pintando. Esse carro não dá, gente. Olha o carro mobando. Pelo amor de Deus, esse carro é maluco. Ai, eu tenho que conseguir. Cara, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou buscar essa... 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 Essa roupa aqui. Ó, calma aí. Calma aí. Ô, ô, ô. Cuidado. Cuidado. Foi. Foi. Rapaz. Não, pode ser possível. Ah não, eu saí do carro, eu saí do carro, tipo caralho, eu tô muito ruim nesse jogo, cara, eu tô muito ruim, pelo amor de Deus, eu tô louco, já tô louco nesse jogo, e a louca tá lá, eu vou dar fé mesmo, porque eu não tenho um jeito, o carro quer sair capotando e se parar, né, meu filho, ah, meu chico tá lá, ó, eu vou pegar aquele jipe agora, que saco, eu vou pegar um atalho, agora ele vai ver, rabo, 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 que loucura esse jogo, esse jogo ganhou uma loucura total, ganhou uma influência bem maluca, a louca não me pega, a louca não me pega, vai, a diosa vai dar esse carro aí, que é mó bug, E agora como não me pega... Aê! Aê! Ai, droga! Não, não! Vai, eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir... Investir nessa obra prima dos robótis. Tá dormindo, né, cara? O amor se iniciou, gente. Quem saiu? Ai, droga! Disse que eu esqueci que você tinha saído sem querer. Eu saí sem querer. É, que vai perceber. Eu vim escapar. Eu vim tô morrendo. Eu vim umas duas, três vezes nesse jogo. Nesse jogo maluco. É! É... 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 Olé! Olé! Que bora assustada esse carro. É... A tia a gente jogar esse jogo. A tia acabou. Pronto... É... Pronto. Ai, ai. Nossa, esse jogo malucu, hein? Calma, você viu? Vi! Claro que eu vi O jogo é uma loucura total Pelo amor de Deus Que loucura É Uma grande loucura da minha vida Após eu jogar esse jogo Vamos ficar assim uma coisa Vamos ficar assim O final é ideal então Ah, que eu vou achar Eu coloquei a logo antiga Porque eu tô com saudade dessa logo Ah, mas eu queria voltar Com essa logo Com essa logo antiga É E voltou com a outra logo antiga É, tem coisas novas É mesmo pra rolar Vai ter aquela Incrivelmente incrível Vamos nessa Mãe, vem cá O que foi, filho? Olha a nova Barbie na TV Olha só Olha só Olha lá Olha só Olha que legal Olha lá Olha só Olha lá Que loucura, né? Olha esses raios de luz Olha esses raios de luz É a bonita É a bonita Mas mãe Só custa 80 dólares 80 dólares Agora só Meme 2018 Cadê o seu irmão? Nossa 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 Você é muito importante Tem que pedir 300 vezes? Ué, arrumei Glória Adel Glória Ô, você não tá atrasado pra escola não? Hoje não tem aula não, mãe Ah é? Quem disse? Você não viu o bilhete da professora não? Aqui, ó Dá uma olhada Bilhete? Senhores pais Amanhã não vai ter aula Noite, Laura, não dá o porquê Assinado, Tia Paulinha É verdade, se bilhar Viu? Eu disse Mãe, corre O que foi? Começou a chutar O que que tem? A sopa no baral No baral No baral E as roupas? Tia roupa Rapaz do Bela Tchau Olha, mamãe Parece um Neymar na copa Que que ocura, né? é que loucura que loucura que louco pode entrar nunca se sabe né ok né mas você não vai acreditar eu comprei o homem aranha como assim comprou o homem aranha e o cara vendendo ele ali na rua olha aqui homem aranha em pó ô mãe coloca aí baby baby do baby do biruleibe eu vou usar meu 4g de novo linguagem do nada você é um bebê tão bom eu preciso fazer cocô mas ele não sai mas você cantou direito a musiquinha eu vou cantar eu não gosto eu não gosto eu não gosto eu não gosto o instrumento que toca o funk o instrumento que é o funk o instrumento que é o funk agora é isso agora aqui na sala tem eu e aquele cara ali meu Deus que medo ele não mano eu faço um vídeo da TV famosa o que? eu faço um vídeo da TV famosa eu vou acabar aqui olha o cadarinho eu quero ver o cadarinho o cadarinho eu quero ver o cadarinho é nem derrupt nem derrupt nem derrupt nem derrupt nem derrupt quanto o homem me pede de ver já me tocou vida meu nome é ari e eu não tô nem aí você é desagradável eu vou mostrar aqui a TV famosa calma aí e TV famosa vamos nessa vamos ver o vídeo emitiu assim lá na cabeça o que que eu faço assim let's go quem nunca tomou uma decisão errada que esteja na vida que atire a primeira pedra como o bebê escondido olha o todo mundo não deu o Chris não faça isso por favor emissoras sabem muito bem o que isso quer dizer elas já fizeram cada o que que tinha uma cabeça pra fazer isso aí e algumas de tremenda vergonha e sabe o que não é uma decisão ruim você virar um formoso ou formosa você não sabe o que tá perdendo basta clicar no botãozinho vermelho aí embaixo e se inscrever no canal tudo isso bora pro vídeo essa primeira aqui é de você realmente colocar um na cabeça e pensar meu Deus o que esses caras tinham na cabeça criada por um grupo de empresários liderados por Nestor da Rocha Bessani Filho e Luiz Fonseca de Souza Meirelles a TV Paulista foi ao ar em 1952 e foi um fiquiá o fracasso do tipo vendam essa emissora vendam agora enquanto ainda dá vendendo ou não vendendo eles precisavam de uma graninha urgentemente pra pagar algumas coisas uma denúncia feita em 1953 os acionistas contaram que no momento de aperto eles chegaram a belíssima ideia de pedir dinheiro emprestado com uma agiota sim e o nome dessa pessoa seria Ortiz Monteiro eles contaram que esse cara era muito delicado super gente boa mas como se fosse sei lá uma novela da Globo o Ortiz não estava interessado em ajudar a emissora que estava com dificuldades e sim tomar ela pra ele eles contaram em abril de 1942 ele foi lá na emissora e colocou todo mundo pra fora saiam daqui agora ficou com a paulista pra ele sem mais nem menos depois disso o Ortiz começou a demolir tudo pegando até mesmo o dinheiro dos cofres pra gastar usando horas e horas de programação causando um colapso econômico no canal e estava tentando vender inclusive o prédio onde o próprio canal funcionava a história vazou na mídia em 1953 e foi o maior escândalo Ortiz Monteiro tentou desmentir dizendo que isso era coisa da TV do Rio surgiu o documento enfim foi uma brigaiada mas fica aí a lição peça dinheiro emprestado com cautela não faça que nem a TV Paulista fez quem me deve procura me pagar o dinheiro que eu sei que eu vou pagar então bora se a intenção da rede OM era causar eles conseguiram causar em 19... você vai ver cara que eu mostrei que a gente eu não sabia em 1992 a OM fez uma coisa que ninguém imaginava e nem esperava ela decidiu passar o filme Calígula olha só o filme Calígula que é um filme com cheio de cenas polêmicas vai ter uma ideia cheio de cenas polêmicas até que mais para passar a TV eu vou colocar essa parte então o que que é aquilo vem aí o mais polêmico e audacioso filme de todos os tempos tem vergonha na cara não isso é essa vergonha esse eu vou colocar essa parte Calígulas Calígulas a emissora foi nas alturas com audiência e é claro que proibiram o canal de passar o texto afinal Calígulas como eu disse tem umas cenas que o pessoal da emissora ficou bem irritado e protagonizou uma verdadeira treta para exibir a outra parte lá do filme os telespectadores mais prejudicados pela censura de Calígula foram os do estado do Paraná eles não puderam assistir sequer a um trecho do filme que no Paraná estava programado para uma hora de hoje os paranaenses reprovam a volta da censura em São Paulo a censura judicial atingiu Calígula quando a última parte do filme estava sendo exibida o público paulista também condena a decisão do juiz que proibiu Calígula a rede O AM comunica que a partir desta segunda-feira irá recorrer da decisão judicial que proibiu o filme Calígula permitindo assim que todo o Brasil assista a esse que é um dos filmes mais polêmicos de todos os tempos pois é até hoje tem gente sem saber o final disso aí em 2015 a rede Meio Norte lá do Piauí pirou o cabeção decidiu que ia passar uma novela como novela custa caro eles decidiram baixar da internet a novela Triunfo do Amor da Maitê Perrone vocês que acompanham o canal já devem ter visto que várias emissoras fizeram isso e escaparam ilhesas pois é mas com a Meio Norte não aconteceu mesmo não a coitada chegou a passar as chamadas lá da novela mas a Televisa descobriu e o pau comeu vocês não podem passar isso aí não só o SBT pode passar a Meio Norte para com isso aí minha coitada da Meio Norte teve que cancelar a edição foi uma vergonha que vou ter contado caíram em cima da Meio Norte caem até hoje zoando ela a emissora chegou a vir no próprio YouTube para mandar quem postou as chamadas retirar imediatamente o canal é zoado até hoje por isso por volta de 2011 a TV Correio da Record na Paraíba inventou que tinha um helicóptero assim do nada do nada e atenção que nós vamos mostrar agora atenção as imagens aéreas atenção a única emissora da Paraíba que vai mostrar agora imagens aéreas agora de João Pessoa no local da concentração a expectativa é que passe por aí ó ela circula a lagoa aí vem volta e siga para as pessoas daqui a pouco mais imagens aéreas o helicóptero era na verdade os funcionários da TV Correio em cima de um edifício balançando a câmera eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi o meme do Batman a Tambaú do SBT descobriu e como um bom no que eu ouvi eu encerrei essa live tá é até pra mesões até a próxima live do da Ruiz Network tchau Deixa o dato limpa, deixa o dato limpa, em zero, zero. Aê! Tchau, gente, até a próxima! Até! Até!